Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil e Coreia assinam 10 atos de cooperação em áreas como comércio, energia, ciência e tecnologia. Ciência Sem Fronteiras já levou mais de 500 estudantes brasileiros para universidades e centros de pesquisa do país coreano. Iniciativa do governo orienta a população a comprar produtos como remédios e suplementos alimentares de forma segura pela internet. E ainda, 89% dos projetos para as Olimpíadas 2016 começaram. São obras de infraestrutura e meio ambiente que vão ficar como legado para o Rio de Janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, a partir das 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!